Eu não acredito de novo E se eu te entendo ame, eu só vou tarô amadeirada Vou metar minha banda de rec e fazer energia loucura Vou metar minha banda de rec e fazer energia Vou vou tocar, bom o pior que errou, tá ligado? Eu toco a bota na terra, eu vou ganhar Eu toco a cânida, chupando, me sinto Vou cantando, gritando, fudendo e mergando Eu toco a cânida, chupando, me sinto Eu canto, gritando e fudendo e mergando Eu vou bater na palma de rock Eu tô sempre gilindo Eu vou bater na palma de rock Eu vou sempre gilindo Eu quero bater na palma de rock Atenção vulnerada Eu vou que, vou que vai convocar Todas vocês Pra ralar Eu vou bater na palma de rock 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 É o sinal de JDM, só faltaram a madeira Eu toca muito a guerra, colegado? Eu toca a guitarra chupando, me sinto Vou contra, gritando e com ele Me toca a guitarra chupando Eu me sinto que eu quero que me dá de ferrar minha pinta Que eu vou dar na pele de neve Eu vou ser que eu gênei Eu vou dar a pele de neve Eu vou ser que eu gênei Eu vou dar que eu me dá o chupar E eu sinto que eu quero que me dá de ferrar minha pinta Atenção numerada Eu vou que ver que vai poder com a todos vocês Pra rolar Oh na, oh na, oh na 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 Eu vou ser que eu nunca me dá de ferrar minha pinta Mas ela que eu não me dá de ferrar minha pinta E eu não me dá de ferrar minha pinta A pessoa que eu não me dá Fui, eu não me dá de ferrar minha pinta Amém.